Se você quer que eu te chamo de cachorra Se você quer que eu te chamo de piranha Se você quer que eu te banque a noite toda É só você fazer chururu na cama Chururu 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 É só você fazer chururu na cama Se você quer que eu te chamo de cachorra Se você quer que eu te chamo de piranha Se você quer que eu te banque a noite toda É só você fazer chururu na cama Chururu 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 Se inscreva no canal Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado